Eu não tô bem. Mas eu não tenho, porque eu fiquei assim. E eu vejo vocês bem, eu vejo vocês felizes e juntos. E eu fico, porra, por que eu não vou aceitar assim também? Por que eu não vou aceitar assim? Eu tô com medo, eu tô triste, porque mesmo que eu fique, vai sair um mundo de vocês. Mas, e olha que coisa linda.